Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. O que acha das empresas que não contratam vigilante com nome negativo? Cara, olha só, isso é um critério que ela usa, mas eu não sou de acordo, porque não quer dizer que o cara está com o nome sujo, que esse cara não serve para trabalhar. Várias situações podem ter levado o cara a sujar o nome dele. Quer um exemplo? Quantas vezes você como profissional de segurança privada já ouviu falar de empresa que fechou as portas, foi embora e deixou o vigilante a ver navios? Cara, o cara tem aluguel para pagar, tem compra para pagar, está para comprar, fazer a compra do mês da família. Ele tem que pagar luz, ele tem que pagar água, ele conta com o salário dele. De repente a empresa quebrou, foi embora. E aí, cara, ele não está nem com o salário do mês garantido do mês que vem. Ele vai ter que entrar com um processo para poder conseguir retirar fundo de garantia, conseguir seguro desemprego, porque a empresa foi embora, deixou ele na mão. Nem isso ele consegue fazer sozinho, sem empresa. Então, ele fica numa situação complicada. Algumas coisas podem levar a isso. Mas, como eu falei para você, algumas empresas não contratam, na sua maioria, empresas que estão ligadas a gerenciadoras de risco, a seguradoras e empresas de transporte de valores, que elas identificam que se você está com o nome sujo, você teve algum problema com o dinheiro e elas não querem arriscar o dinheiro que está sob custódia delas. Beleza? Então, eu sou totalmente contra, não deixo de contratar nenhum funcionário. Na verdade, quando eu faço entrevista dos meus funcionários aqui, eu nem pergunto se eles estão com o nome sujo. Isso não me interessa. Eu quero saber se eles têm qualificação, se eles têm disponibilidade, conversa, bata um papo, faça algumas perguntas que são interessantes fazer e contrata a pessoa. Então, nunca fiz, nem quando eu contratava para a segurança privada, se o cara estava com o nome sujo, porque não me interessa. O que me interessa é acompanhar os três meses dele ali, ver se ele passou muito tempo em algumas empresas, ver se ele tem um bom diálogo, se ele entende segurança privada, se ele fez alguns cursos a mais para melhorar o seu conhecimento na segurança privada, se ele fez algo diferente para diferenciar dos outros. Agora, se o nome dele está sujo, cara, é um problema pessoal dele, não me interessa. Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri